Bom pessoal, esse vídeo para quem fez a portabilidade de salário no bem, que o valor não caiu na conta, está perguntando por que você não recebeu seu salário ainda. Primeiro você precisa ter em mente que o banco anterior que você recebia seus proventos, ele continua como banco folha. O que isso significa? Significa que seu empregador vai fazer o pagamento a esse banco folha. Depois que esse banco folha recebeu o valor do seu salário, aí sim eles vão fazer uma transferência via TED, que é a transferência eletrônica disponível para o Nubank. O que ocorre? Quando o seu empregador faz o depósito do seu salário até as 16 horas, nesse caso você recebe no mesmo dia, o empregador fez até as 16 horas, o banco folha vai transferir para a sua conta do Nubank, ainda nesse dia. Se o seu empregador atrasar e fizer depois das 16 horas, você não vai receber naquele dia do seu salário, você só vai receber no próximo dia útil, porque o TED não vai ser enviado depois desse horário. Então basicamente, se você não recebeu ainda, significa que o banco folha recebeu seu valor atrasado, e por mais que ele tenha agendado o TED, o TED só vai ser enviado no próximo dia útil. Por exemplo, o seu empregador fez o depósito a sexta-feira depois das 16 horas, então você não vai receber, você só vai receber esse valor no próximo dia útil, que é na segunda-feira. Então o Nubank não tem culpa em relação ao atraso do seu pagamento. Nesse caso aí, a culpa é do seu empregador que fez o depósito depois, ou do banco folha que atrasou o envio para a conta do Nubank, tá? Então você tem que verificar, verificar junto ao banco, o portador da sua conta salário, aquele banco que você recebia antes, se a empresa já fez o depósito ou não. Mas na prática mesmo, se você quiser esperar, pode esperar para o próximo dia último, que não vai ter erro, tá? O Nubank não vai interferir no recebimento do valor. O seu banco folha fazendo a transferência vai cair na sua conta de forma automática. O Nubank disponibiliza de forma automática na sua conta. Não tem nenhum mecanismo que vai interferir no recebimento do valor. Então se você não recebeu ainda, fez a portabilidade do Nubank, pode ficar tranquilo. Significa que seu empregador fez o depósito na sua conta depois das 16 horas e você vai receber no próximo dia último. Então é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal.